Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital, e agora com a quarta lista de exercícios de Físico-Química, Fenômenos de Afusão e Difusão. Então, no exercício 19.31, é pedido que façamos uma estimativa da velocidade de difusão do Mercúrio a 295 Kelvin, que efunde por um orifício com área de 0,10 milímetros quadrados, com uma pressão de vapor de 0,014 Torriceck. Então, a equação dn dt, número de partículas que efundem com o tempo, nós precisamos da área da pressão da massa da partícula de Mercúrio, da constante de Boltzmann e da temperatura. A massa está aqui, unidades de massa atômica, o valor da massa atômica é esse, e, se convertendo para quilogramas, obtemos este valor de 3,33 vezes 10⁻¹⁵ kg. A pressão de 1,4 vezes 10⁻³ Torriceck é convertida para Pascal e dá o valor de 0,1866 Pascal. A área em milímetros quadrados é convertida para metro, porque o milímetro é 10⁻³ metros, elevando ao quadrado e multiplicando por 0,1, obtemos 10⁻⁷ metros quadrados. Substituindo os valores na equação, nós obtemos o valor numérico de 2,021 vezes 10⁴. Fazendo uma análise dimensional, aqui em cima temos metro ao quadrado vezes Pascal, e aqui na segunda parte a raiz quadrada de 1 sobre quilograma vezes Joule vezes Kelvin a menos 1 vezes Kelvin. Já cancelamos Kelvin com Kelvin a menos 1. Então, ficamos com metro ao quadrado, Pascal passamos para Newton por metro ao quadrado, Joule nós passamos para Newton vezes metro. Newton desmembramos em quilograma metro por segundo ao quadrado, que multiplica com o metro que já existia na equação, que é metro ao quadrado. Quilograma que já existia multiplica o quilograma que está presente no Newton, e ficamos com quilograma ao quadrado por metro ao quadrado no denominador dentro da raiz, e segundo na menos 2 passa para o numerador. O metro ao quadrado inicial do problema e o metro ao quadrado do Pascal se cancelam, ficamos apenas com Newton vezes a raiz de segundo ao quadrado, quilograma ao quadrado, metro ao quadrado. Isso retorna um valor de Newton, segundo vezes segundo, dividido por quilograma vezes metro. Nós desmembramos o Newton, quilograma metro por segundo ao quadrado, o quilograma do numerador cancela o quilograma do denominador, metro cancela metro, e segundo cancela parcialmente segundo na menos 2, ficando apenas com segundo na menos 1. E este valor, então, é o valor da frequência de colisão, dn-dt. 2,021, aliás, o que é frequente de colisão? Velocidade de efusão, perdão. A velocidade de efusão do mercúrio nessas condições é 2,021 vezes 10 na 14, partículas refundindo por segundo. 3,023, o qual é o valor da frequência de colisão? 5,023, o qual é o valor da frequência de colisão?